Olá amigos inscritos, deixe seu like para nos ajudar a crescer, deixe seu comentário que ajuda a fortalecer o nosso canal. Se você quer que o Brasil não dance, não deixe eles fazerem gols. Defende o comentarista da ESPN, o ex-jogador Vence, exaltou o respeito à cultura brasileira e uma certa dor de cotovelo dos críticos à seleção. Penta campeã, o ex-atacante atual, comentarista do ESPN norte-americano Alejandro Moreno Pong, relembrou um episódio mesmo da partida começando no aeroporto, esperando as malas para embarcar no voo. Uma fala na sequência, eles brasileiros dançam antes de vencer, dançam quando pôs de marcar e marcar o gol, faz parte da cultura brasileira. Se você não gosta de assistir, eu não me importo, porque eles conquistaram o direito de comemorar o gol e o jeito que eles quiserem comemorar. Se você quer que o Brasil não dance, não não dança. Vai Brasil, rumo!